Para você que me segue aqui no canal Ser Felicidade, você já me ouviu falar de duas maneiras como a gente pode se comportar com a gente mesmo, quando a gente mesmo, o ego ou a mente, nos tira completamente do centro. Às vezes eu digo assim, não dê atenção para a mente, ignore a mente. E às vezes eu digo, acolha-se, ame-se. Então, o que será que dá mais certo para a gente fazer? A pergunta de hoje, do mês dos inscritos, veio da Simone Amorim. Ela diz assim, Tenho acompanhado você há pouco tempo, mas amo seus vídeos. Obrigada, Simone. Minha dúvida é que eu me pego em confusão entre acolher e olhar para a sombra ou não dar atenção para ela, para a mente. Quando acolher? Quando olhar? Quando ignorar? Quem é você? É a grande pergunta. Quem sou eu? Eu entendo que nós somos uma consciência. Consciência é bem difícil da gente definir, não é? É esse ser que é consciente. Esse ser que é consciente não tem forma. Como eu sei que ele não tem forma? Eu penso aqui nesse corpo. Eu sou esse corpo? Eu sou isso aqui? Eu sou as sensações físicas? Não. Eu não sou. Isso não me define. Quem que eu sou? Eu sou as emoções? Eu sou isso tudo que eu sinto emocionalmente? É isso que eu sou? Não. Isso não me define. Eu sou aquilo que eu penso? Esse monte de pensamentos na minha cabeça? Também não. Isso não me define. Então, o que eu sou? Eu sou uma consciência que se apercebe de tudo isso. Esse tudo isso que eu estou falando, a gente pode chamar de ego. Ego é o conjunto de características que formam esta pessoa. Este ser humano, que você utiliza como uma vestimenta para experimentar a vida terrena. Corpo, vitalidade, emoções e pensamentos. E de todas as características do ego, tem uma em particular, que é o ato de pensar, que realmente tira a gente da noção de quem é você de verdade. Então, a mente é o nosso principal inimigo, é a principal ferramenta do ego, que mantém o ego vivo e te fazendo acreditar que você é esta pessoa. Então, eu digo bastante aqui, você que me segue aqui no canal, eu sou uma consciência e eu sou o ego, dois em um. Então, este aqui é real e este aqui é como uma vestimenta. E a pergunta da Simone é porque às vezes eu digo assim, olha, o ego, a mente, você precisa ignorar. E às vezes eu digo assim, olha, você precisa pegar esse ego aqui e acolher. Então, qual das duas coisas é mais certa? Quando usar uma e quando usar a outra? Bom, o ego funciona para você como um animalzinho que você tem, como um cachorrinho. Então, a gente tem ali em casa o cachorrinho, como é que você faz com o cachorrinho? A gente ama o cachorrinho e a gente trata esse cachorrinho com afeto. Pois esse é o jeito que até hoje da minha jornada espiritual, eu percebo como a forma mais eficaz de você tratar o ego. Primeiro percebendo que você não é ele. Então, este corpo não sou eu, mas eu me utilizo desse corpo. As minhas emoções e pensamentos não sou eu, não me definem, mas eu as percebo e vivo a vida através delas. Então, esse conjunto, eu me utilizo para experimentar a vida terrena. E por me utilizar dele, eu cuido dele. Então, este é o sentido de acolher. Eu cuido do ego. Eu amo o ego. Eu faço do ego um companheiro na minha vida. Existem muitas tradições espirituais que dizem o contrário, que dizem assim, a gente deve suprimir o ego, deve matar o ego. Eu posso dizer que essa não é a minha experiência como algo que tem dado certo na minha jornada espiritual. Na minha jornada espiritual, eu entendo que eu me utilizo dessa roupa, desse veículo e, por esse motivo, eu cuido. Cuido mesmo. Então, eu olho para esse corpo, o que o corpo precisa, dá para o corpo o que ele precisa. Olho para essa mente, para essas emoções e converso com ela e digo, olha, o que você precisa? Vem cá, você me ajuda também, que eu te ajudo. Então, tem aí uma parceria do ego com a consciência. Isso funciona bastante. Eu converso com a minha mente. Queridamente, agora eu não estou precisando dessa informação, não. Pode ficar quieta. Queridamente, eu já entendi o que você me disse. Não precisa ficar repetindo. Então, tem uma parceria aí. Isso funciona. Por outro lado, a mente, como uma principal ferramenta do ego, ela não para de falar com você. Principalmente no início da nossa jornada espiritual. Existe uma falta de silêncio interno. É a televisão ligada dentro da sua cabeça. Então, o que a gente tem que fazer? Ignorar a televisão. E fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, essa história de ignorar, é ignorar o falatório mental. Então, o falatório mental que diz, você não consegue, nem tenta. Você é menos que os outros. Ou você é mais que os outros. O falatório mental que diz, perigo, perigo, e te coloca em situação de medo. O falatório mental que pega o passado, projeta para o futuro e te deixa em um estado de ansiedade sobre o futuro. Toda essa conversa interna precisa ser ignorada. E é aí que entra o ignore a mente. Ignore o ego. E, simultaneamente, a gente cuida dele. É a analogia do bichinho de estimação. Se o seu cachorrinho está te perturbando, faz coisa errada dentro de casa, o que você faz? Você pune? Você fala com ele? Você dá atenção? Não. Como adestrar um animal, você ignora quando ele faz algo errado. Ou quando ele te perturba. Por outro lado, você não nega amor. Você cuida dele, trata com carinho. Tem ele do seu lado. E aí você estabelece uma parceria com esse ser que você carrega ao longo da vida. Esse ser aqui, a sua pessoa, o seu ego, é aquele com quem você nasceu, com quem você vai passar a sua vida inteira. Vai acordar de manhã com essa pessoa, vai para a cama com essa pessoa, vai fazer todas as refeições com essa pessoa. Então, é bom que você se dê bem com ela. Mas não deixa ela te dominar. Daí vem o lado que a gente ignora. Espero que tenha ficado mais claro e você consiga treinar esses dois lados. E de tal maneira que você adestre esse seu cachorrinho também. Se você está curtindo o nosso mês dos inscritos, deixa um gostei para mim. Não esqueça de deixar seu comentário. E se você ainda não assina o canal Ser Felicidade, esse é o momento. Torne-se assinante do canal e fique por dentro de todos os vídeos, séries e coisas bacanas que a gente faz aqui no canal. Um beijo. Amém. Amém.